Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da loja Assombrado, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ok? Bora pro relato que parece ser muito interessante, porque olha só, relato de um tanatopraxista. Que é aquela pessoa que prepara o corpo no necrotério, no velório. Enfim, esse lance aí. Então, vamos ver que história é essa daqui. Porque, olha, desse pessoal aqui, vem histórias muito interessantes, né? Quem trabalha com essas coisas. Então, vamos ver. Olá, né? Não vai ser noite, né? Então, olá, Ana! Olá a todos assombrados deste Brasil medonho de meu Deus! Conheci o canal faz pouco tempo. Eu estava procurando no YouTube casos sobre experiências em necrotérios e funerárias, pois, uns tempos pra cá, aconteceram inúmeras coisas inexplicáveis no meu local de trabalho, comigo e com os meus colegas. Eu só queria entender e saber se tais coisas já aconteceram com outras pessoas também. Pois, o que eu irei relatar de agora em diante aconteceu de tal forma que fizeram quatro colegas pedirem demissão nos últimos dez meses, ok? Um deles, no caso ela, foi embora tão assustada que nem veio receber os meses trabalhados. Quero começar defendendo o que eu faço, tá? Pois, muitas pessoas têm ideias completamente erradas a respeito dos profissionais que trabalham na área das ciências mortuárias. Tudo porque, tempos atrás, muitas pessoas que trabalhavam em necrotérios, incluindo aqui na minha cidade, foram acusados de necrofilia. Senhor amado! Contudo, continua aqui dizendo que Tudo o que fazemos é com respeito e profissionalismo, pois cuidamos do corpo de entes queridos, de pessoas que confiam no nosso trabalho, pra que possam se despedir daqueles que em vida foram seus amores e suas alegrias. Pois bem, Ana, o meu trabalho é preparar os corpos para depois serem levados para o velório. Eu estou nessa área há sete anos e já passaram por mim todo tipo de óbito. Os corpos são de todas as idades, recém-nascido, crianças, idosos, e também de pessoas em estado de putrefação, né? Esses últimos são os piores por causa do odor insuportável que exalam. E olha, eu já ouvi pessoas que trabalham com isso falando o seguinte, tipo, né, carne e tudo tem mau cheiro. Animais, quando morrem, mas o ser humano, diz que é incomparável. O cheiro ruim, sei lá, ouvi uma pessoa me dizendo, quer dizer, uma pessoa me disse isso, que trabalha com isso. Mas continuando, então vamos ver que... Na verdade, eu não sei ainda se é um moço. Eu acho que é um moço que nos conta. Mas vamos lá, então. Primeira experiência. O criminoso. Ai, meu Deus, vamos ver. Cheguei ao meu plantão um pouco tenso, pois não tinha dormido bem à noite. É um moço. Logo que adentro a funerária, um dos meus colegas, que aqui vou chamar de Léo, foi logo... Os nomes estão trocados, ok? Aqui vou chamar de Léo. Foi logo dizendo, em tom de brincadeira, Ó, tem um cliente nos esperando. Antes de chegar no laboratório, vinha dois policiais militares em sentido oposto. E foi aí que eu pensei o que estaria me esperando para o procedimento de Tanato. Sim, era um cadáver masculino, de 1,80m de altura, com o tórax, as pernas e os braços, com perfurações. Tinha aproximadamente 30 anos. O corpo tinha chegado do IML e já estava necropsiado. Entendeu a diferença? Tem a necropia, que é onde eles vão fazer os... Como que eu explico? Eles já abrem, já acham que... E a Tanato praxia é diferente, então. É a preparação pro velório e a necropia é pra ver, tipo, do que morreu, essas coisas. Bom, continuando. Desculpe minha ignorância. Deixem aí tudo certinho nos comentários, ok? Vai continuando aqui. Então, o corpo já estava necropsiado. Chamei o Léo e perguntei se havia algum parente do morto ali na funerária. E aí ele falou, o pai tá na capela e a esposa chegou, mas saiu pra delegacia. Tá, no laboratório já estavam outros dois colegas organizando os materiais pra começar o procedimento. Logo depois, eles saíram e o Léo e eu começamos a preparação do corpo. Durante a aspiração, meu colega disse baixinho, Você tá sentindo isso? De imediato, eu respondi que sim e pedi pra ele calma e que continuasse aspirando o corpo. Foi nesse instante que o Léo disse com uma voz trêmula, com os olhos fixos no abdômen do cadáver. Ele tá aqui. Ele tá observando no canto esquerdo. E eu falei sussurrando pra ele. Não olha pro canto. Se você olhar, ele vai perceber que você percebeu ele. Na hora do tamponamento, o Léo disse pra mim, Eu vou dar uma saída pra respirar, tá? Acaba de tamponar e depois vem pra gente conversar. Senhor, tem que ter gosto pra tudo mesmo nessa vida. Depois que eu terminei o tamponamento, saí do laboratório e vi o Léo fumando, muito pálido e pensativo. Nós sabíamos o que tinha acontecido, pois já tinha acontecido outras vezes. E depois que o corpo foi pra sala de velório, o Léo disse que sentiu alguém tocando no braço dele enquanto fazia a aspiração. E em seguida foi recuando pro canto e se agachou. Geralmente, quando chegam corpos nessas condições, o clima dentro do laboratório fica extremamente pesado. E muitas vezes temos sensações estranhas de sentimentos ruins. Eu acho que eles passam um sentimento, né? O cadáver que preparamos era de um criminoso, morto pela polícia depois de uma troca de tiros. Bom, segunda experiência. Só falando da primeira experiência aqui, então, provavelmente, isso deve acontecer muito nesses casos, né? Principalmente nesse caso de morte repentina, né? Que a pessoa, sei lá, não tava esperando e foi um outro que tirou a vida dele e aí fica aquela a pessoa, né? O espírito, que agora é espírito, né? Deixou o corpo, ainda deve ficar naquele turbilhão de emoções também. Tipo, puta, tirou minha vida e agora não sei o que, sabe? Fica aquela e aí se depara com o corpo e, né? Fica aquela confusão. Por isso que tem que ter respeito também na hora ali porque a pessoa tá ali também, né? A pessoa, eu digo assim, não só o corpo, mas a consciência, o espírito dela tá muitas vezes acho que tá ali do lado também em choque por ver, tipo, eu tô ali, eu tô aqui, mas aconteceu, agora acabou, sabe? daquela... Enfim, por isso que ele fala aqui que o clima, nesses casos de crime e tal, o clima fica pesado porque o próprio espírito da pessoa tá num turbilhão de coisas também, de pensamento, de sentimentos e às vezes transmite isso pra quem tá ali mexendo no corpo. Continuando, próximo aqui, ó, a noite do desespero. Bom, uma vez, em um plantão noturno, já era quase nove horas da noite e no momento havia três óbitos no laboratório esperando pro procedimento embalsamatório. As famílias esperavam a liberação do... As famílias esperavam a liberação para o velório na sala de espera, que ficava próximo da área externa, onde é bem mais amplo. Na funerária, além dos agentes e técnicos de Itanato, trabalhavam também seis pessoas fazendo a limpeza do local, da capela, do escritório, do laboratório, da cozinha, sala de espera, sala dos velórios e banheiros. Nessa noite, eu lembro bem o último corpo que eu preparei. Era de uma criança, de sete anos, que faleceu por conta de um câncer. Geralmente, quando chegam crianças ao laboratório, nós apenas lavamos o corpo e depois da desinfecção fazemos o tamponamento. Mas nessa noite, eu realizei o procedimento completo, incluindo a aspiração torácica e troca de fluidos, pois o corpo faria uma viagem de mais de 100 quilômetros para o interior do estado. Era quase três da manhã quando eu saí para sentar e tomar um café. O pessoal da limpeza estava limpando os banheiros. O laboratório sempre é limpo por último. Uma das moças, que aqui vou chamar de Maria, se adiantou e entrou para fazer o seu trabalho no tanatório. só lembrando que o corpo da criança que eu preparei ainda estava lá dentro, esperando o transporte em uma urna lacrada. Eu saí da cozinha e estava indo ao banheiro. Foi quando todos da funerária ouviram um grito desesperador que ecoou por todo o local. Eu pude ouvir barulho de alumínio caindo no chão, que eram os materiais com os quais eram feitos os preparos dos corpos. Junto assim de um berro indescritível, apavorante, todo mundo correu para o local e a Maria estava caída, suada e babando muito. Seus olhos arregalados de pavor estavam tremendo e parecia quase mostrar o que ela tinha visto, os olhos, sabe? Ela não falou uma palavra. Um de seus colegas perguntava desesperado o que foi, Maria? Pelo amor de Deus, o que é que foi? Fala, mulher! Mas ela sequer abriu a boca. Nesse momento, todo mundo que estava na sala de espera ficaram assustados com tamanha confusão e correria. Um dos agentes se ofereceu para levá-la para casa, mas a administradora não permitiu. Ela levou Maria para o escritório e chamou a polícia. Ninguém saiu da funerária naquela madrugada, todos esperando para saber o que realmente tinha acontecido. Mas nós, técnicos de tanato, já tínhamos uma suspeita do que poderia ter feito ela berrar de medo. Depois que os policiais chegaram, todos nós nos identificamos, incluindo as famílias da sala de espera. Maria não ajudava em nada com o seu silêncio e acabou sendo levada para casa. Depois de cinco dias, um de seus colegas chegou com a gente em particular e disse, eu conversei com a Maria. Foi difícil, mas ela falou que naquela noite, depois que ela entrou no laboratório para fazer a limpeza, ao se abaixar para passar o pano debaixo da mesa, ela viu uma criança careca, pálida, agachada, encarando ela assustada. Ana, com toda a sinceridade, isso me deixou assustado por semanas. Ela descreveu para ele exatamente a criança que eu preparei naquela noite. Ela era uma menina bem branquinha, linda, um tumor renal, maligno, manifestou-se nela. Foi isso que causou o óbito. A mãe dessa menina disse que horas antes dela falecer, ela viu a filha fazendo uma oração e que logo em seguida sobrevieram vômitos sanguinolentos, o que deixou ela em desespero, pois sabia que a criança estava indo embora. Ao ver a mãe chorando em desespero, a menina falou, mãezinha, não chore, eu estou me sentindo bem melhor agora. Depois que ouvimos a mãe contar isso, ela entregou uma roupa de um personagem infantil para vestirmos ela, pois essa roupa ela tinha, ela ganhou da sua avó que morava no interior, lugar para onde ela viajou para ser sepultada. Acredite, Ana, crianças, quando chegam para nós no laboratório é muito difícil, dói no coração e na alma, sabe? Ai, eu imagino, por isso que eu falo. Olha, tem que ter gosto para tudo mesmo para trabalhar com essas coisas, porque não é qualquer um que tem psicológico para trabalhar com isso, não. Senhor. Tá, então, aqui, a moça da limpeza, mais um caso desses, a menina estava ali ainda, acompanhando o corpo, ainda naquela, como quando chega, quando a gente fala no necrotério, no velório e tal, a coisa é bem recente, né? Ou no, nesse ponto, né, da morte, vamos dizer assim. Então, é muito recente para quem desencarnou também. E aí, fica nessa, perto do corpo, tentando entender, com medo, não sabe, às vezes, para onde vai, o que está acontecendo, né? Por isso que a gente tem que fazer oração, pedir luz luz e que essas pessoas sejam guiadas para um lugar onde ela vai receber o conforto, o entendimento e tudo do que está acontecendo agora. Mas, acredito que é meio que normal, né? Ter essas aparições, né? Que a pessoa ainda está lá, junto do corpo. E é claro que a gente se assusta, né? Mas, eles do lado de lá estão tão, mais assustados do que nós, talvez, né? Próximo aqui, o último, é uma pequena coletânea. A música preferida. Bom, essa experiência foi a mais inexplicável que já aconteceu comigo. Mas, gente, a mais inexplicável ainda? Até hoje, procuro uma explicação lógica para o que aconteceu. Às vezes, não tem e é isso. A caminho do trabalho, eu parei para tomar café, pois saí de casa nas bombas. Como assim, nas bombas? Tipo, correndo? Na barraquinha, tinha um rádio sintonizado na... Acho que não tem problema. Tá, na barraquinha, tinha um rádio sintonizado na rádio mix. E logo, tocou uma música que ficou na minha cabeça durante todo o trajeto para a funerária. Eu cantarolava baixinho. E quando cheguei, uma colega, que aqui vou chamar de Ângela, disse que no momento havia chegado apenas um óbito. Me preparei, como sempre faço, e entrei no tanatório, com a bendita daquela música na minha cabeça. O corpo era de uma mulher, que aparentava ter uns 30 anos. e acabou sendo atropelada e veio a óbito a caminho do trabalho. A família insistiu em um velório de caixão aberto. Então, fizemos o nosso melhor, pois o rosto dela estava bem machucado. Pois bem, Ana, não só tratamos do corpo, né, que estava complicado, como também do rosto dela, que ficou impecável depois da restauração. Por fim, preparamos ela bem bonita para o velório. A família agradeceu muito a nossa equipe. Ela seguiu para o salão, onde ia ser realizada a despedida, e logo em seguida chegaram alguns parentes e um grupo de mulheres que eram amigas dela. Ana, as mulheres fizeram um círculo ao redor do caixão e, pasmo, elas começaram a cantar a mesma música que eu ouvi tocar na barraquinha de café e que não saía da minha cabeça. Eu quase tive um troço quando eu ouvi elas cantando. Eu fiquei ali parado, observando elas cantarem a música que eu cantarolava enquanto preparava o corpo da mulher. Olha, isso me arrepia até hoje. Será que foi coincidência? Eu tento encontrar uma explicação até hoje. A música é... Eu não sei se eu vou falar porque de repente eu posso identificar, né? É uma música. Se alguém puder explicar o que significa, eu ainda não consigo encontrar respostas. Um abraço para você, para o Matheus e para todos os assombrados deste Brasil. Um beijo para você muito obrigada. A explicação é que na minha concepção não existe coincidência. Eu acho que... Será que já era ela ali? Não sei. Alguma coisa já... Está tudo ligado, né? Eu não sei se já era ela. Já tinha acontecido? mas como assim? Ela já ia saber que você ia tratar? Ela ia para esse lugar para manipular sei lá a música? Eu também não sei. Eu também não sei explicar não. Mas que coincidência eu não acredito que é. Mas o que seria? Um aviso? Um... não sei. O que vocês acham? Deixem os seus comentários sempre com respeito por favor. E gente deve ter tanta história. Pessoal que trabalha nesse meio né? Se tiver alguma história manda para a gente ou mesmo o moço que nos contou essa história se tiver mais histórias envia os seus relatos porque são muito interessantes e vai lá para você não é fácil trabalhar com essas coisas não. Meu Deus! Mas o sobrenatural né? Sobrenatural por enquanto é sobrenatural é... nesse meio acho que é muito anda muito junto né? É bem interessante. Pessoal o relato foi esse espero que tenham gostado um grande beijo para vocês por comentar como sempre digo seja sempre com respeito se tiver uma história parecida manda o relato para a gente relatos arroba assombrado ponto com ponto BR ok? Um beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!